O dia que forem escrever sobre arte, principalmente musical, gaúcha, vão passar pelos angüeras e pela barranca. Eu nem sei o que está acontecendo lá fora, nem se o meu trabalho vai continuar segunda-feira. Eu sei que eu vim para onde havia esse chamado, e ele já tem 40 anos. Desliga o celular, desliga o teu MSN, conecta outra coisa, o pé no chão, o rio, a chuva, o vento, tudo tem um significado maior. Os sorrisos, os gestos humanos, isso aqui é muito forte, muito forte para a vida da gente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto